Salve, salve rapaziada, Johnny MC pega a visão, tô falando alto porque o ventilador tá ligado Porque rapaziada, não tem como gravar fora de casa, entendeu? E tá um calor do caralho, São Gonçalo, quem mora em São Gonçalo tá me entendendo, tamo junto e misturado O ventilador vai ficar ligado, mas o bagulho vai sair alto aqui e vai dar pra escutar Rapaziada, o som é maremoto, tá ligado? O nome do artista é Sol Santo O nome do canal é Sol Santo Isso aí, Joia Beach Trap, trap, trap Vamos ver como é que tá esse bagulho, vamos ver se o volume tá alto E rapaziada que tá sofrendo com calor, abram a geladeira de vocês, coloquem dois ventiladores Virado pra dentro da geladeira, coloquem uma cadeira na porta e fiquem sentados Com a porta aberta, pegando o vento da geladeira Não liga pra conta de luz não, sério, sério, vou ver Kindern, ou from beholderira, não dá prabandeir? kardeşim, vamos ver Preciso segura Pesado é o maremoto, vilago é o perfeito, é o futuro óbvio Na vanilla já começa mais uma coisa Tú smash the video saudável, pro poeira a geladeira Eu 가�oreso meゃ todo delicado, é uma nova pick-bs Euекс sempre remossa e eu integers Desse por 2S bem Jogar no meu time, véia Usa nada de brilho, de pé Me esquiar chiste também Na prova só pela travessa a cadela dos vela Na pega e santa o meu solo Me abanta no alto do Todd Futura avançada de rua, rimando em cruda Brancos os ossos Sofri, suportam-se, mas ódio, bala no meu quarto Do jeito que gosto 2S roubando a cena, causando problema O mundo é nosso E o mundo é nosso E o mundo é nosso 2S chegando na cena E o mundo é nosso E o mundo é nosso E o mundo é nosso 2S chegando na cena E o mundo é nosso Vocês só adiaram o inevitável Aumentamos o nível, fomos insuportáveis Só questão de tempo pra quebrar barreiras Fazendo impossível, bem explicável 2S chegando na cena Ó quem vai amassar essa cena Mais do que o carro do Senna Tocar o terror só sorrir e acenar Melhor que mostrar o arsenal Que canta mais do que eu Varo melhor na camisa do arsenal Parra de putas e plebeiros Quem tem que se desqueça E o mundo é nosso E o mundo é nosso E o mundo é nosso PSS GMJS ESS Ó É o Vush, que manda o seu negócio em um oz Deixar civil e passar blush Foda-se o Bush, é hora do re-vush Me dá coffee coffee quando o mafo crush crush Na batalha de MC, já ganhei, já perdi Entrei com disposição, não fiquei de ti-ti-ti E daí, como é que é do foda-se? Não sabe o real, o legado de fazer é um Sally Free Que vergonha, para a minha nascida e ser demônio Alimitado pra caralho que só fala de maconha Fuma a mornha, a um machotada e essa broia Mas é um ser pesado, mano, eu sei o que você sonha Mas a puta tá ligado que não treme A lacina é um game, mas o porra não pro Mr. M A vida é um roteiro, então aprende Feito de fotos e frames, tem visão nesse emprego Chega de frente De outra fita, nego, até se take Quantos copos, mano, me deixaram tonto Agora eu cito, mano, quantas fitas novas Que tão valendo mais do que o Cristiano Tem uns mandados, fiz, mano Porque tem um andado, brilhando Na pluga, no trap, o plano é ficar rico Os limites, nós segue quebrando Na pluga, no trap, o plano é ficar rico Os limites, nós segue quebrando Na pluga, no trap, o plano é ficar rico Os limites, nós segue quebrando Quebrando Rapaziadinha, senhoras Vai estar a onda, tá ligado? Santo Solo, aparentemente Pelo que eu percebi Santo Solo é o nome da banca Tá ligado? Pela quantidade de MCs que tem E é isso aí, rapaziada Eu achei a música foda, tá ligado? Agora o clima que ele falta por causa do ventilador Então, a música ficou foda Amassaram, tá ligado? O primeiro gastou muito O segundo gastou O terceiro veio com flow Foda também, rapaziada Máximo respeito Escutem o som Trapizada Não tem tanta putaria Não é aquele trap de putaria Mas é um trape É isso aí, rapaziada Tamo junto Misturado Se inscreve no canal Tchau, tchau 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 Tchau